Di, qual o método que você utilizou para conquistar seus méritos? Meu Deus, meu Deus, gente, o que é isso? Qual o método que eu utilizei para conquistar os meus méritos? Eu nem entendi direito o que são esses méritos, mas assim... É o método de ter casado comigo, né, por exemplo. Ah, entendi, sei, muita modéstia, hashtag Junior ou Modesto, põe aí, minha gente. Olha só, eu gosto muito, inclusive o que está escrito aqui nas duas canecas que a gente está hoje, né? Uma está dizendo, vou viver hoje minha melhor versão, e é uma decisão, e aí a outra é essa aqui. Decido viver uma vida UAU, não sei se dá para ver daí, mas é assim, tudo que for menos que UAU, para mim não serve, entendeu? Ah, eu tenho uma saúde que é normal, não é UAU? Não serve. Ah, eu tenho um relacionamento com o meu filho, que não é UAU, está normal, é, porque a maioria das pessoas tem um relacionamento assim, não serve. Só que para eu ter isso, eu preciso viver minha melhor versão a todos os momentos, todos os momentos, todos os momentos. E é simplesmente esse o método. Ah, eu estou vivendo hoje a minha melhor versão comigo? Com o meu corpo? Com a minha autoestima? No meu casamento? Com a minha equipe? É, não. Então eu preciso mudar, porque tem alguma coisa errada. Se eu não viver a melhor versão, eu não vou ter um efeito UAU. E às vezes, não é uma mudança gigantesca, é uma mudança de milímetros. É um jeito de falar, é uma coisa que você dá importância, é uma coisa que você não dá importância e merece importância. Então você está vivendo hoje a sua melhor versão? Estou. Está no caminho. Não estou. Vamos ajustar. E aí E aí E aí E aí Obrigado.